Olá pessoal, se você está procurando um curso completo de maquiagem que possa oferecer uma variedade de habilidades, então o curso 6 em 1 de maquiagem é o que você precisa. Com esse curso, você aprenderá desde maquiagem para noivas até técnicas avançadas para fotografia. Além disso, inclui um curso de automaquiagem para você aprender a aplicar as técnicas em si mesma. As vantagens do curso 6 em 1 de maquiagem são inúmeras, como a aprendizagem de várias técnicas, flexibilidade, maior oportunidade de lucro, atendimento a diferentes públicos e curso de automaquiagem. E o melhor de tudo é que você terá acesso aos conteúdos na plataforma para acessar a qualquer hora de qualquer lugar e receberá um certificado ao final do curso. Tudo isso por um valor que cabe no seu bolso. Não perca mais tempo e adquira agora o curso 6 em 1 de maquiagem para obter uma formação completa e se tornar um profissional de maquiagem versátil. O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Assista ao vídeo e saiba mais. A ativista Luísa Mel negou hoje ter denunciado o influenciador Agenor Tupinambá, o tiktoker que mostrava a rotina de sua capivara, chamada de filó, mas foi obrigado a entregar o animal ao Ibama, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Tupinambá foi multado em R$ 17 mil e denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração. Nas redes sociais, Luísa Mel passou então a ser apontada como a principal responsável por ter feito a denúncia ao Ibama. A ativista, no entanto, nega a acusação. Antes de irmos para o vídeo, já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Oi gente, tudo bem? Olha, eu resolvi vir aqui para falar a verdade, porque eu estou sendo massacrada por uma coisa que eu não fiz, que as coisas não aconteceram dessa maneira. Então, eu acho que não vai adiantar muito, porque as pessoas já estão querendo me crucificar de qualquer jeito. Mas eu acho que eu devo isso para pessoas que me acompanham há 20 anos, que gostam de mim, que gostam do meu trabalho, que sabem da seriedade da causa animal na minha vida, sabem tudo que eu já fiz, tudo que eu já me dediquei. E também porque tem pessoas se aproveitando desse momento para me dar realmente uma facada nas costas, para me dar mais um golpe. Então, eu achei que eu tinha que vir aqui para contar para vocês exatamente o que aconteceu nesse caso aí da Lua de Loura e da África. Eu fiquei sabendo do caso, como todos vocês, pela imprensa, depois que já estava a maior confusão. As pessoas agora inventam que fui eu que denunciei, sério, olha que loucura que vira essa internet. E todo mundo falando isso como se fosse uma verdade. Não é verdade isso. E quando eu soube, eu liguei lá, abismada, falou, não, não pode fazer isso. E aí, veio assim, ah, você não sabe do caso. Porque eu falei assim, não tem maus tratos. Como vocês podem ter mutado maus tratos, se não tem maus tratos. Aí eles me falaram, são os outros animais que morreram, que tinha morrido uma bicho preguiça recém-nascida, uma outra bicho preguiça, e que eles achavam estranho como que estava toda hora aparecendo um filhote ali. Aí eu realmente dei um passo pra trás, mas continuei ali quieta, vocês sabem. Até que veio o vídeo daquele horror. Muita gente fala que não é horror, mas eu não tenho como não achar aquilo um horror. Eu não sei se aquilo eu odeio também, aquela prova do porco. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha visto aquela atrocidade. E sim, pra mim aquilo foi assustador. Eu não entendo que as pessoas não se comovem nada com a dor do porco. Pra mim é muito, muito, muito difícil de entender. Desculpa, mas pra mim foi um horror ver aquela cena. Pra mim é uma das coisas piores que eu já vi. Pois bem, as pessoas sabem que é cultural, que é bobagem minha. Eu não quero entrar, porque essa não é a grande questão nesse meu vídeo, né? Apesar de ser uma grande questão pra mim. Como as pessoas não acham que aquilo é uma extrema crueldade, como também não promove o país todo. Por quê? Por uma cena tão tenebrosa como aquela. Pois bem, mas depois disso tudo, eu comecei a falar com ele. E ele me falou que a preguiça também tinha achado, o irmão dele tinha achado, dado pra ele. Mas a grande conversa que a gente teve foi que ele queria se transformar. Ele falou pra mim, eu quero prender, eu quero ser realmente um defensor dos animais. E aí a gente começou a ter um outro tipo de conversa. Só que o Ibama estava irredutível. Até por conta da confusão que tinha virado. E aí a gente estava conversando, ele falou assim, olha pra mim, dizem uma hora que foi resolvido, que eles não vão pegar e não sei o que. Eu falei, cara, mas deixa eu entender. E aí vi que, eu falei, não, não foi. Perguntei como que o advogado dele estava reagindo a isso. E ele falou que, porque assim, quem poderia mudar além do Ibama era o juiz. Aí ele falou que a juíza estava esperando o parecer do Ibama. Eu ainda não entendi porque ele não pode ficar como depositário fiel. Mas eu não consegui entrar nesse assunto. Porque olha o que aconteceu. Eu estava falando com ele, tá bom. Eu falei, deixa eu tentar. Eu tive uma ideia, né. Porque eu tentei ajudar de alguma maneira. Eu falei, tenho uma ideia. As multas, se a gente transformasse em trabalho voluntário no Ibama. Porque aí você pode aprender. E eu acho que é muito mais eficaz do que uma multa no Ibama. O Ibama trazer as pessoas para ensinarem, né. Para as pessoas aprenderem sobre maus-tratos aos animais. Sobre como os animais, se estivésseis, tem que ficar no local. Como é perigoso esse interesse. E ele adorou essa ideia. Eu não sei porque isso não acabou não acontecendo. Porque ele tinha adorado. E eu tinha comentado com o pessoal do Ibama. E eles falaram, ah, tá, vamos ver, não sei o que. Então, estava evoluindo. Aí, da filó. Eu falei para ele, olha, eu acho que a gente pode tentar. Porque, assim, a maior coisa que eles me falam é que você postando, você acaba incentivando o tráfico. Eles até falaram, Luísa, você não está lutando tanto contra o tráfico. Você não está indo para Brasília porque você está vendo os horrores. Eu estou muito próxima do Instituto Vida Livre, que eu sou uma madrinha. E eu vejo os horrores que os animais sofrem. Os animais que são retirados das matas. Então, assim, o tráfico de animais é uma das coisas mais cruéis. Eu sei que a maioria das pessoas aqui se sensibiliza mais com cachorro e gato. Mas vocês não têm noção do que os animais silvestres sofrem. É uma sacra, é uma atrocidade o que a gente, seres humanos, fazemos com os animais. E eu realmente achei que isso tinha uma lógica. E eu vim aqui falar para vocês, olha, mas eu acho que a gente tem que cobrar do Ibama, que não é só ele que não pode postar. Eu acho que as outras pessoas, mesmo que são legalizadas, não poderiam ficar aqui colocando como bibelô. Eu já falei para vocês, as pessoas estão comprando macacos, legal ou ilegal, que eles tiram o recém-nascido da mãe para ficar fazendo de bebezinho, de colocando roupinha. E as pessoas acham isso legal na internet. Isso também foi uma das críticas da Filó, porque ele também colocava roupinha. Eu estava explicando que isso não é bacana. Isso realmente estimula muito as pessoas a quererem ter mais animais silvestres. E quando as pessoas querem ter mais animais silvestres, a gente colabora para esse horror que é o tráfico de animais. As pessoas têm que entender que sim, tudo está interligado. Pois bem, dito isso, ele estava topando isso. Eu falei, tá bom, então a gente vai falar assim, que você se compromete, se você achar animal silvestre, você chama o órgão competente, você não vai mais postar a Filó. A gente vai tentar transformar sua multa. A multa é em trabalho voluntário para você aprender. E ele falou, sim, eu quero virar um porta-voz. Gente, eu estava achando que ia ser a melhor solução de todas, tudo isso. Aí veio a Filó, que era o ponto alto da questão. Aí eu falei para ele, bom, se você não postar, você vai ficar com ela? Sim. Aí foi para o Ibama e falou, olha, a gente está costurando essa, eu acho que é o melhor jeito, o que vocês acham? Ele está querendo ouvir. Porque um começou, não, eu só quero brigar. Eu falei, não, ele quer sim aprender, ele quer virar um porta-voz de coisas boas. Aí eles falavam assim, não, mas ela vai atingir a maturidade sexual. Esses animais precisam viver em bando. Esses animais, daqui a pouco ela vai precisar de um macho. Não é justo a gente tirar toda essa, a vida dela de ser uma capivara. Aí eu fiquei quebrando a cabeça. Aí eu tive outra ideia, que eu falei para ele, Adnor, tem bandos perto da sua casa de capivara? Ele falou, tem muitos. Eu falei, o que você acha da gente tentar inserir aí do lado da sua casa? Porque assim, você vai participar disso e sempre que ela quiser voltar, ela vai estar do seu lado. Gente, verdade, eu achei que... Tanto que eu fiz um stories aqui, falando, gente, eu tinha uma ideia. Estou super emocionada, porque eu falei, nossa, vou encontrar a solução, né? Tipo assim, ele vai... Não vai ter multa, ele vai aprender, ele vai virar porta-voz disso, isso vai falar para tantas pessoas, né? O quanto é cruel o tráfico de animais, que esses animais têm que ficar na floresta. E ele vai ficar próximo da filó. E a filó também vai poder ter o macho, vai poder ter o grupo. Eu juro, eu fiquei em um momento super feliz, assim, achando que tinha encontrado um caminho. Quando eu falei para vocês, ah, sim, eu preciso escutar, eu preciso entender para tentar encontrar uma solução que seja realmente boa, né? Só que aí, o que aconteceu, gente? Que é mais surreal de toda essa história. Eu confesso que eu estava toda feliz em estar encontrando uma solução. Aí, ele me chama e fala assim, viram carros do Ibama, acho que estou indo para a minha casa, você sabe? Eu falei, não, não sei. Espera aí, deixa eu tentar descobrir. Aí, comecei a ligar e falei, não, estão indo mesmo. Falei, mas vamos lá para fazer uma vistoria, né? Não, 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 para retirar os animais. Falei, mas como? Aí, ele me chama, ele falou assim, não, inclusive outros animais. Tem papagaio com asa cortada. Aí, meu Deus. Aí, eu ligo para ele. Deixa eu te falar, o papagaio. Estão falando que tem um papagaio quase acordado. Ele, não, é verdade, ele voa. Eu falei, manda para mim agora o vídeo que ele voa. Eles estão realmente indo para aí. Vamos tentar. Aí, ele mandou o vídeo. Realmente voa. Eu falei assim, vamos tentar fazer uma reunião agora. Aí, eu pedi para o pessoal. Eu não conheço o pessoal de lá. Eu conheço o pessoal de São Paulo. Tá bom, vamos marcar todo mundo. Vamos marcar todo mundo. Falei, bom, a gente tem aqui um caminho. Aí, gente, as coisas realmente... Eu não sei explicar para vocês o que aconteceu. Porque eu caí da reunião. A ligação caiu para mim. Eu tentei, tentei, tentei ligar de novo. Não consegui. Realmente... Para mim, gente, estava super encaminhado. A gente, porque eu comecei a conversar da multa, sobre o trabalho, voluntário, que eu acho muito legal. E ele tinha adorado virar um porta-voz. Que eu acho que tem que usar essas pessoas para conseguir atingir outras para o bem. Para as pessoas entenderem a gravidade da situação. O que está acontecendo com os animais que estivessem no nosso país. Bom, e também estava super emocionada da capivara ficar lá perto dele. E, mesmo se eu tivesse um bando, ela passar o resto da vida próxima. Eu tinha achado que era uma solução ideal. Perfeita. Aí caiu a linha. Eu não consegui mais entrar na reunião de jeito nenhum. Mas já tinha um monte de gente lá na reunião, do lado dele. Falei, bom, vamos encontrar o melhor caminho. Só fiquei sabendo depois. Que tinha mudado tudo. Que não tinham tirado a multa. E que ele tinha aceitado dar a capivara. E aí só fui ver depois que eles saíram de avião. Eu nem sei onde eles foram. De avião para não sei aonde levar a capivara. E o Ibama tinha falado tanto de post. Não sei o que. Filmaram tudo, fizeram tudo. Vocês entenderam agora o que aconteceu? E eu também falei para ele. Vamos falar com o seu advogado para ver se você não pode ser depositário fiel enquanto corre o processo. Porque ele falou que a juiz tinha pedido um parecer do Ibama para continuar ali o processo. E aí, de repente, gente, virou tudo contra mim. Como se eu tivesse feito a denúncia. Como se eu fosse o Ibama. Como se eu tivesse decidido tirar. Não é verdade. Não é verdade isso. Sim, eu fui escutar o primeiro Ibama que falaram dos outros animais. Aí eu fui falar para ele. Olha, não é legal você pegar. A gente não sabe cuidar. É de preguiça. É difícil. A gente começou a ter um diálogo super bacana. Aí acontece o que aconteceu. Eu não sei porquê. Eu não consegui entender o que aconteceu com esse final da história. Não sei porquê que aconteceu isso. Não sei porquê que ele aceitou isso. Porque ele não quis mais que ficasse lá perto dele. Eu não entendo como eles convenceram ele disso. Eu não entendo porquê que continua a multa e não o trabalho voluntário que ele tinha adorado a ideia. Eu realmente não sei porquê. Essa é a verdade. Foi isso que eu fiz. Foi só isso que eu tentei fazer. Eles podem falar, achei que só ter lutado para ficar com ele. A primeira coisa que eu lutei foi isso. Mas o Ibama estava irredutível. Então eu achei que era uma solução. Ela ter os instintos dela de capivara, quando ela atingir a maturidade sexual, que é daqui a pouco. Mas está perto dele. Agora sim, a outra solução seria o advogado pedir para ele ser depositário fiel enquanto corre o processo. Porque eu acho que tem um processo. Eu não consegui saber direito porque ele não me mandou tantas as coisas. Mas vocês entendem como está sendo injusto esse massacre comigo? Colocando 20 anos do meu trabalho. 20 anos da minha história, tipo, no lixo. Inclusive, as pessoas que eu já estava com problemas, aproveitando esse momento para mostrar a sua face. Para mostrar. E para tentar realmente destruir meu nome, destruir tudo que eu fiz, toda a minha luta, né? Que não foi pouca. Vocês sabem disso. Então não adianta vocês falarem, sempre é isso, que eu que tenho que devolver, eu não tenho como devolver. Eu jamais teria tirado daquela região. Eu falei para vocês, eu falei que ele ia ajudar a fazer o trabalho de introdução porque eu achei que ele ia ser tão legal. Eu achei que ia ser tão... Ainda mais que eu ia ficar do lado da casa dele. Sério, eu realmente estava emocionada com essa solução. Agora, não foi isso que aconteceu. E, ah, eu vim falar isso agora porque eu não posso fazer nada. Mas tem alguém que pode, que é a juíza do caso. A juíza ainda pode reverter isso. Ela pode mandar entregar para ele. Ou pelo menos ele ficar como fiel depositário durante o processo. É a única solução que tem. Então vocês não têm que me massacrar. Não sou eu que posso. Se vocês me xingarem, não vai adiantar nada. Aí vocês nem estão mais falando que foi bama. Virou só contra mim. Eu não decido. Não fui eu que fiz a denúncia. Não fui eu que fui atrás. Eu simplesmente tentei ajudar. Tentei fazer uma conciliação para encontrar um bom caminho e um bom resultado. Mas, infelizmente, eu não consegui. E ainda, praticamente, me acabei como a culpada de uma história que eu não tenho culpa nenhuma. Quando eu tenho alguma, né, que sou eu que fiz, que fui eu que fui atrás, eu falo aqui. Mesmo que as pessoas fiquem contra mim, eu assumo as coisas que eu faço. Mas isso não é verdade. Não é verdade. E sim, eu acho, eu não entendi para onde que foi. Por que que pegou um avião para ir para ir para onde? Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Então, assim, acho que ainda tem um jeito. Sim, porque eu acho que se ela for reintroduzida, tem que sair do lado dele. E o jeito é essa juíza. Eu acho que o Ibama é impossível. Eu tentei de tudo com o Ibama. Tentei de tudo. Tentei com várias pessoas do Ibama. E eles falaram para mim, se a gente fizer isso, a gente vai estar indo contra a lei. A gente pode sofrer um processo administrativo. Então, a solução que eu pensei, a única solução, é a juíza. Que ela ainda não deu a sentença. Que ainda está rolando o processo. Então, se tem alguém que pode fazer alguma coisa para esse caso, não sou eu. Se fosse eu, eu já tinha resolvido. Eu fui entender, gente. Então, eu vou até ver como que está. Gente, acabei de ver uns stories da Joana. Vou até repostar aqui. Falando que não estão deixando eles verem a Filó. Gente, eu que prometi. Gente, eu nem sabia, nem sei para onde ela foi. Eu não participei desse negócio da história. Eu tentei ter uma sugestão. Depois me tirava do grupo. Eu não consegui mais entrar. E não soube mais nada. Agora sim. Ibama, se vocês prometeram, vocês têm que cumprir. Se vocês prometeram isso para ele, vocês têm que cumprir. Que loucura é essa? Agora, a Joana escuta. A Joana escuta. Eu preciso de um advogado. Só o advogado pode realmente reverter essa situação. Gente, eu não sou advogada. Eu sou formada. Eu sou bacharel em Direito. Mas eu não atuo. Advogados do Brasil que estão comovidos com a história. Por favor, ajudem. É juridicamente.